É, meus caros internautas, se vocês pensavam que 2020 não podia ficar pior, vocês estão completamente errados. A situação está ficando cada vez mais caótica. Eu estou falando no sentido literal. O vídeo de hoje vai ser um pouco mais longo porque a gente tem muita coisa pesada e séria para passar para vocês. A gente está falando de hackers, a gente está falando de protestos, a gente está falando de um país inteiro que está em chamas, literalmente com protestos por todas as cidades capitais. E a gente está falando também de envolvimento de pessoas famosas, poderosas, políticos, presidentes que estão sendo acusados de envolvimento em tráfico de menores de idade. É sério, é muita coisa para passar para vocês, então eu convido que vocês fiquem até o final para vocês ficarem cientes de tudo o que está acontecendo. Galera, quem está falando com vocês agora é o Lionel da Central. E eu e o Wyatt vamos passar para vocês todas as acusações que o grupo Anonymous recentemente fez com diversos poderosos, famosos, presidentes. Tudo em meio a onda de protestos violentos que está acontecendo nos Estados Unidos devido à morte de George Floyd. É coisa para caralho para passar e honestamente, cara, tem muita coisa aqui que tem que ser averiguada até o final. É, cara, vocês achavam que essa pandemia aí era o final de 2020? Só que não, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, o mundo está de cabeça para baixo, muita coisa para discutir, Anonymous saindo aí das cinzas aí, a Fênix para poder voltar na mídia, para poder falar essas coisas, essas acusações. A gente vai passar tudo para vocês, dar a nossa opinião, é claro, como sempre aqui no canal. Nós vamos passar todas as informações para vocês, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, para vocês entenderem essas revelações, essas acusações que o grupo de hackers Anonymous está fazendo contra esses famosos, contra esses poderosos, essas celebridades, esses presidentes, vocês precisam entender o estado caótico que está acontecendo nesse exato momento nos Estados Unidos. No último dia 28, vídeos começaram a circular pela internet denunciando a morte de George Floyd, Um homem que estava em Minnesota, ele estava em uma rua com o seu carro, com portas abertas com amigos, quando uma viatura policial parou proximamente ao carro e começou a averiguar a situação. O homem e seus amigos foram algemados, colocados na calçada, começaram a investigar o que estava acontecendo, e cara, em questão de 20 minutos, três viaturas policiais já estavam na esquina. Três viaturas para três pessoas. A situação começou a escalar, a gente não tem o som das imagens, mas as imagens das câmeras de segurança, e das gravações dos policiais mostram que os policiais com certeza estavam violentos nessa situação. George Floyd foi arrastado para o outro lado da rua, foi algemado, colocado no chão, e três policiais montaram em cima de George Floyd, em que ele estava com a barriga para baixo, com três policiais montados com as pernas em cima dos seus braços, do seu pescoço e das suas pernas. Por oito minutos foi gravado por diversas testemunhas de um local, lembrando que isso estava no centro de uma cidade de Minnesota, estava com diversas pessoas gravando em plena luz do dia. Oito minutos em que George Floyd estava no chão, sem qualquer tipo de controle da situação, com três policiais literalmente colocando suas pernas em cima do pescoço, asfixiando o rapaz. Tem um vídeo bem triste nas redes sociais mostrando ele gritando e implorando para soltarem ele, que ele não conseguia respirar, socorro, eu não consigo respirar, mas os policiais não o viram. Após oito minutos dessa situação triste, o George Floyd simplesmente parou de responder, desmaiou, os policiais chamaram uma ambulância, mas ele foi dado como morto, antes mesmo de chegar no hospital. O serviço médico confirmou que o George Floyd tinha morrido devido à falta de ar, e foi comprovado, por todas as imagens que começaram a bombar nas redes sociais, que esse rapaz havia sido morto. E o motivo estava sendo claro nos protestos online, o motivo dele ser negro. Então isso seria outra barbaridade policial, outra violência policial contra um negro que aconteceu nos Estados Unidos. O movimento de Black Lives Matter nos Estados Unidos é muito mais forte do que em outros países que a gente tem na atualidade. Você sabe muito bem que a gente tem muito protesto, justamente em questão de brutalidade policial contra negros nos Estados Unidos, mas o que estava acontecendo aqui saiu completamente do controle. Depois que esse vídeo começou a ser espalhado nas redes sociais e milhões e milhões de pessoas assistindo os vídeos, a televisão acaba começou a cobrir essa situação, e aí iniciou-se protestos e revoltas e vandalismos, não só na cidade de Minnesota, não só no estado, mas em todos os Estados Unidos. A gente está vendo imagens de Nova York em chamas, Nova Jersey, Los Angeles, Minnesota, Atlanta, Boston, e até a capital americana, Washington, está nesse exato momento com protestos violentíssimos por todo o país. A gente está falando de diversas viaturas e carros pegando fogo, eles estão tacando molotovs, estão tacando bombas, estão tacando rojão, não só em veículos, mas também em prédios. O prédio da CNN Atlanta foi invadido, a Casa Branca literalmente foi alvo de fogos e protestos, o serviço secreto teve que fechar a Casa Branca por completo, e em Minnesota, que é onde aconteceu toda essa situação, existe zero presença policial. Toda a força policial da cidade foi evacuada porque eles simplesmente não conseguem mais entrar na cidade. A delegacia da cidade pegou fogo, literalmente, protestantes tacaram fogo na delegacia, o quarteirão inteiro está desabado, basicamente a gente tem uma situação de caos em todos os Estados Unidos. E o motivo não é só devido a essa onda de protestos pelo movimento Black Lives Matter, não é só uma questão de movimento dos negros, isso também é uma questão de política. A gente está falando de protestos contra o presidente Donald Trump, a gente está falando de questão que mais de 40 milhões de americanos estão desempregados, e a gente está falando que atualmente os Estados Unidos bateu um recorde de 100 mil pessoas mortas pelo C-vírus. Então a gente tem um momento em que os Estados Unidos estão totalmente caóticos, estão começando a entrar em uma situação de anarquia, e acredite ou não, não é uma brincadeira, mas está começando a aparecer muito com o The Division. Quem joga The Division sabe o que eu estou falando. Mano, a gente está literalmente falando de uma pandemia, e agora está começando a ter revoltas por todo o país, e não são revoltas pacíficas, não são protestos pacíficos, são incêndios, são ataques, são looters, eles estão roubando bancos, estão roubando lojas, pessoas estão sendo mortas nas ruas. Então a situação nos Estados Unidos está saindo completamente do controle. Eu não preciso nem dizer que, claramente, eu compreendo 100% o lado desses protestantes, mas é claro que a situação poderia ter sido resolvida de uma maneira bem melhor, já que esses protestos poderiam ser pacíficos, não é mesmo? Exato, podia ter sido resolvido logo no ato da descoberta que o cara morreu pelo policial. Então foi comprovado por câmeras, foi comprovado pelo hospital que foi falta de respirar, e o que o governo fez, o que fizeram, o que o Ministério Público lá fez, nada basicamente. Ele perdeu o emprego, o cara não está mais na polícia, mas a justiça não foi feita completamente, porque o que você faz com uma pessoa que matou outra lá? Você bota na cadeia, o cara tem que ir preso, porque é revoltante, as pessoas querem justiça, pelo menos perpétua o cara devia pegar, porque o cara fez um bagulho absurdo, e perpétua tem nos Estados Unidos, né? E o que acontece, já faz o que? Três, quatro dias que aconteceu isso e nada foi feito. Ninguém está fazendo nada, ninguém prendeu o cara, o cara só não está no emprego. Então dá pra entender completamente a revolta do público, né? E outra coisa, né, Lion, é uma junção de várias coisas, como você disse. É o vírus, é o governo, que a galera protesta, tem também agora essa morte desse negro, e isso é extremamente revoltante. Não teve justiça. Então, tipo, junto a tudo isso, a galera começa a ficar brava. Por quê? Você também não pode sair na rua pra protestar. Por quê? Porque a gente está no meio de uma pandemia, não pode ter aglomeração. Então a polícia vai fazer o quê? Vai dispersar as pessoas, vai mandar as pessoas embora. Então, tipo, pensa, está todo mundo irritado com a situação, não pode sair de casa. Tanto é que essas manifestações que estão tendo, a galera está, tipo, na rua e dane-se o vírus agora, né? Está todo mundo junto. Agora já era, agora virou outra briga, né? E tudo isso podia ser resolvido com, mano, é um policial? Não interessa ser um policial. Se ele fez merda, você prende. Os caras não podem ter tratamento especial por questão da polícia. Eles não podem simplesmente usar o seu poder pra poder fazer uma barbaridade dessa com a pessoa, né? Então, é totalmente compreensível. Mas a gente já debateu muito aqui, eu e o Lion, e eu tenho uma perspectiva totalmente... Tentar ser certeiro naquilo, tipo, tentar ser justo. Porque, assim, se você está revoltado com algo, beleza, é totalmente compreensível. Mas também tem uma galera que está, tipo, queimando carros que, tipo, de pessoas que não tem nada a ver. Estão depredando, estão, tipo, roubando lojas. Então, tipo, você não pode justificar uma coisa errada com outra coisa errada. Então, tipo, eu entendo completamente o que está acontecendo. As pessoas estão irritadas. É um momento difícil. É uma crise muito grande nos Estados Unidos. Mas você não pode simplesmente chegar e começar a fazer esse tipo de coisa, entendeu? Eles podiam protestar pacificamente? Poderiam. Eu entendo a revolta, eu entendo esses ataques. Entendo, porque a galera está irritada. Mas eu, pensando aqui, no momento que eu estou... Eu não estou participando, né? Então é mais fácil de eu falar. Eu queria que fosse uma coisa mais tranquila. Mas também dá para entender a situação, né? Mas também não concordo totalmente. Concordo com a luta, mas não concordo com os meios. É basicamente isso. Tem laranjas podres no meio, entendeu? Tanto é que tem vídeos rolando... Seriam protestos pacíficos, né? Mas não é o que está rolando. Exato. Tem até, tipo, vídeos de pessoas do próprio protesto pedindo para as pessoas não depredarem um banco, por exemplo. E isso é legal. Tipo, as pessoas tentarem impedir que as pessoas façam coisas erradas por motivos... É o motivo certo fazendo coisas erradas, tá ligado? Então é interessante debater sobre isso, porque nunca é legal essa violência, né? Afeta pessoas que não têm nada a ver com a situação. O foda é que os Estados Unidos... O povo americano é um povo muito mais violento que o nosso. Só começa pelo fato de eles terem armas, começa pelo fato de eles terem uma questão de violência muito mais forte. Eles já tiveram guerras civis, eles tiveram diversos protestos por diversos outros motivos. Então isso daqui, como você mesmo estava falando, é um efeito dominó. A gente tem a questão do Trump, que está polarizando todo mundo nos Estados Unidos. A gente tem a questão das mortes pelo vírus. A gente tem a questão de 40 mil desempregados. A gente também tem a questão que nos Estados Unidos você não tem serviço médico gratuito. Saber que nos Estados Unidos você vai para o médico, você tem que pagar por tudo, né? E é caro pra caramba. Então é uma bica. É muito caro. Então a situação nos Estados Unidos está caótica. Eu consigo claramente compreender o que está acontecendo, porque você só pode ficar em cima do pescoço do leão por um certo tempo. Se ele se soltar e uma hora ele vai soltar e ele vai revidar, vai ser pra foder a situação toda. E é o que está acontecendo agora. O país inteiro está em chamas. Os Estados Unidos estão começando a entrar em estado de anarquia. E ele vira todas essas situações somadas. Então honestamente, pra mim, apesar de ser um sonho que os protestos fossem pacíficos, não vai rolar. Os americanos não vão conseguir fazer uma coisa dessas. Eles nem poderiam, porque como você falou, né? Pandemia, então a polícia nem ia permitir protestos. Então, infelizmente, é o que está acontecendo e provavelmente isso vai rolar por muito mais tempo. Ah, o governo tem que prender o cara, mano. Começa pela coisa mais simples. Prende o cara. Já vai amenizar muito, muito, assim, a situação. Mas eu fico pasmo que até agora não moveram nenhum tipo de ação contra o policial. Só tiraram ele do cargo, mas não moveram o processo. Mano, se eu vou aqui na minha esquina, num shopping aqui, roubo um iPhone, sou pego, mano, no mesmo dia o Estado já vai mover um processo contra mim. Já vai começar, já vai me tacar na cadeia. Cadê esse policial que foi provado, foi visto por milhões, está tendo protestos e não acontece nada com ele. Entendeu? Então, mano, o foda é que nessa situação o protesto tem total direito de rolar. O errado é a maneira que está acontecendo, que realmente está muito bruto. E em meio a toda essa situação, em meio a todo esse caos que está rolando nos Estados Unidos, o grupo de hackers Anonymous ressurgiu, né, da cinza, da Fênix, que a gente está brincando aqui. Porque, tipo, vamos falar a realidade? Anonymous era uma coisa muito popular lá nos anos 2000 até 2010. Mas, cara, desde 2010 a gente nunca mais ouviu falar, tipo, do Anonymous da mesma maneira, né? E agora eles voltaram... Eles estão se aproveitando, né? Agora da situação. Exato, eles estão se aproveitando esse momento de caos, anarquia e que o povo está revoltado contra o sistema pra poder começar a soltar grandes bombas. Recentemente, eles soltaram um vídeo nas redes sociais se posicionando sobre o caso de George Floyd, esse negro que foi brutalmente morto, né, de uma maneira totalmente injusta. E, cara, eles falaram que os responsáveis devem ser acusados pelo assassinato brutal que aconteceu. É dito no vídeo, abre aspas, esses oficiais devem enfrentar acusações criminais e o oficial Derek Chauvin, especialmente, deve enfrentar acusações de assassinato. Infelizmente, nós não confiamos na sua organização corrupta para fazer justiça. Então, estaremos expondo seus muitos crimes ao mundo. Então, no melhor ato de dead sack, literal, né, tipo Watch Dogs Legion, de Watch Dogs 2, eles começaram a vazar diversos documentos e diversas conexões que o grupo fez entre diversos presidentes famosos, ricaços e traficantes de crianças. Nesse caso, seria o caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein era um bilionário que já foi preso diversas vezes devido a sua conexão justamente com o tráfico de menores, abuso de menores. Cara, qualquer coisa pesada que você pode imaginar com menores de idade, esse cara estava envolvido. E no ano passado, ficou conhecido, né, esse caso na internet, em que Jeffrey Epstein foi preso. Ele foi pra cadeia, não teve fiança, não teve prisão domiciliar. Ele foi pra cadeia e ele falou publicamente que ele iria se pronunciar e divulgar diversos nomes sobre envolvidos que ele trabalhou ao longo dos anos, famosos, poderosos e pessoas do governo, pra poder diminuir a pena dele. E o que aconteceu foi que, algumas semanas depois, ele foi encontrado morto na sua cela, aparentemente por suicídio. A questão é que, na internet a gente sabe que as teorias de conspiração, e não só a questão de teorias de conspiração, mas lógica, deixa claro que, aparentemente, Jeffrey Epstein foi morto pra poder não revelar segredos de pessoas muito poderosas em diversos locais do mundo. E mesmo com Jeffrey Epstein não podendo botar a boca no trombone e espalhar essas conexões, foi exatamente isso que o grupo Anonymous acabou de fazer. A gente tá falando de nomes como Donald Trump, o presidente americano. A gente tá falando da galera, da realeza da Inglaterra, e a gente tá falando até de galera aqui no Brasil, como o próprio presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, vamos com essas acusações, esses vazamentos de arquivos do Anonymous, falando do Bolsonaro, que, né, já que ele não é brasileiro, né, vamos falar. O Anonymous sugeriu uma investigação sobre o presidente Jair Bolsonaro, dando a entender que haveria uma ligação entre ele e John Casablancas. Ele que foi acusado pelo Anonymous de traficar crianças. Em um tweet recentemente, podemos ver que eles disseram que Algo que as pessoas devem ficar de olho no Brasil é investigar se Bolsonaro tem algum vínculo com o traficante e estuprador de crianças John Casablancas, um associado próximo de Trump que atuou como proxy para negócios de Trump no Brasil sob algum cargo obscuro e indefinido. E é foda essas acusações porque a gente sabe muito bem que o governo Bolsonaro e o governo Trump têm uma amizade muito forte, eles têm uma ligação muito forte, justamente devido a ideologias. E honestamente, eu não acho impossível o Trump ter negócios e interesses próprios no Brasil. Agora, será que eles teriam ligações tão pesadas a ponto de ter envolvimento com o tráfico de crianças e pessoas, cara? Pelo que você leu aí, nem o Anonymous sabe, né? Porque na fala dele está falando, vocês deveriam investigar se Bolsonaro tem alguma coisa a ver. Talvez nem eles saibam. Talvez eles estão jogando um verde aí, tá ligado? Mas assim, o Anonymous fez acusações pesadistas contra várias pessoas aqui. E tipo, vocês vão ver que no fim eu fico pensando que, caramba, velho, é muito difícil, é muito... É difícil você pensar que isso pode ser real. Tantas pessoas importantes relacionadas com o tráfico de crianças, tá ligado? Tipo, eu não vou dizer que não é verdade, ou que é, mas que é muito louco isso, velho. Porque se for, eles estão falando aí que vão soltar essas informações. E eu quero mais que eles soltem mesmo. Porque quanto mais rápido a gente saber a verdade, melhor vai ficar a situação. Por quê? Porque a verdade, apesar de doer, apesar de, né, vai acontecer um... Vai explodir o mundo, tá ligado? Com essas informações. Mas pelo menos as pessoas vão saber como tomar a decisão, em quem votar, em quem botar no poder, porque assim não dá pra ficar, né? Então eu quero mais que a verdade seja dita aí. E é um negócio muito pesado que eles estão fazendo. Porque eles estão falando de Trump, Bolsonaro, famosos... Cara, é muito louco isso, velho. É muita gente. E o foda é que o Jeffrey Epstein, que é o centro núcleo de todos esses vazamentos e circulações, ele era um bilionário com muitos contatos. Com uma rede enorme de pessoas que ele conhecia. Então, por exemplo, ele já tem foto desde 2005 com o Trump em diversas festas que ele tava com o Donald Trump. Ele tem fotos com a galera da realeza da Inglaterra mesmo. Então essas conexões não são tiradas assim do rabo. São realmente conexões que a gente tá falando de e-mails, conversas de WhatsApp, a gente tá falando de diversas conexões da internet que já são aprovadas pelo histórico desse bilionário que foi morto. Então, cara, é pesadíssimo. E o pior de tudo, não é impossível pensar que tudo isso é verdade. Porque quem jogou o Watch Dogs sabe muito bem que, infelizmente, mesmo que você descubra alguma coisa, você passar pra galera e a galera acreditar é outras mil. Uma pessoa até pode ter a verdade, mas quem vai dizer se essa verdade realmente aconteceu ou se é só uma armação? Provas. Essa é a grande questão, né? Tem que ter provas concretas, né, etc. E também pode ser a questão de os caras tá relacionando também, tipo, por exemplo, eu posso ser teu amigo lá, e eu sou relacionado com uma coisa exatamente assim, muito ruim. Só que assim, você só era meu amigo. Você não tinha nenhum negócio comigo nesse ramo, por exemplo, criminoso. E a pessoa acha que é relacionada. Então tem tudo isso, cara. A gente não pode acusar nada aqui. Eu só acho que os caras têm muito culhão pra chegar na internet nesse momento e falar que vai soltar essas porra. Eu quero ver, mano. Eu quero ver essas porra, mano. Anonymous é o dead sack da vida real, né? Eu quero realmente ver essas provas, mano. Eu quero ver. Eu sou isso aqui em muita coisa. Então, vamos passar, né? Além dessa indireta, dessa acusação do Bolsonaro, eles falaram de diversos fatos famosos, como o próprio Donald Trump. A página acusou diretamente o Donald Trump, o presidente americano, de ter praticado tráfico de pessoas junto a Jeffrey Epstein, aquele bilionário. Dessa vez foi direto. Denunciado por controle da rede de tráfico de pessoas. Em um tweet respondendo Donald Trump, eles dizem Vocês conseguiram fazer com que Jeffrey Epstein fosse morto pra cobrir a sua história de tráfico de pessoas e estupro de crianças. Nós desafiamos as autoridades americanas e a Interpol a abrirem uma investigação sobre Trump e seu envolvimento na rede de tráfico de crianças de Epstein, que ainda é muito ativa e tem comprometido serviços de inteligência e segurança na Europa. E os cinco olhos através de chantagem. O foda é que, infelizmente, é uma coisa que não é uma realidade pra gente, né? Nós, meros mortais, que acessamos a internet, que não é normal. Mas, infelizmente, existem redes gigantescas de tráfico de pessoas, tráfico de criança, tráfico sexual. E, cara, a gente nem tem ciência dessas pessoas, a gente nem vai saber o nome dessas pessoas, porque essas pessoas, em tese, nem existem. São pessoas que eles tiram um RG, tiram um registro de nascimento, a pessoa literalmente vira um objeto, é utilizado, é descartado, a gente nem sabe dessas pessoas. E o pior é que o envolvimento de pessoas poderosíssimas. A gente tá falando de chefe de máfia, a gente tá falando de Yakuza, e a gente tá falando também de políticos corruptos. Então, essas grandes redes que envolvem pessoas bilionárias, poderosas, são coisas que... Como que você vai derrubar ou expor uma coisa dessas? É complicadíssimo, né? E, justamente, essa rede do Jeffrey Epstein ainda tá na ativa. Desde 2008, ele já foi condenado e investigado sobre diversas redes de tráfico de menores que ele tava fazendo. Então, cara, se desde 2008 essa porra tá de pé, você acha que agora que ele morreu não vai continuar rolando, mesmo sem ele estar vivo participando dessa situação? É, talvez tenha sucessores, né? Com certeza. E eu acho que eu sou muito inocente lá, na moral. Eu sei que tem coisa ruim no mundo. Mas, cara, quando rola esse tipo de acusação, eu fico pensando, caramba, velho, como assim essa pessoa pode estar envolvida nesta coisa, sabe? Eu fico pasmo com isso, mano. Essas acusações são pesadíssimas e, sinceramente, não tem como a gente dizer que não pode ser verdade, velho. A gente tem que esperar acontecer aí a revelação, velho. Porque, se for, mano, vai cair muita gente, velho. Vai cair muito país aí, mano. É gente pra caralho. São celebridades famosas, como eu falei, até realeza britânica. Tem até brasileiro no meio. Então, na lista de envolvidos... Mano, Bill Gates, velho. Olha só. A Anonymous divulgou uma lista de chantageados por Epstein. Em tese, o Epstein teria provas, teria imagens. Tanto é que ele já falou em entrevista que ele tinha fotos e provas dessas ligações, dessa rede dele de tráfico de pessoas com diversos famosos, quando ele falou que ia botar a boca no trombone. E agora, a Anonymous liberou diversos registros, e-mails, contatos, números de telefones e endereços de pessoas que entraram em contato com o Epstein e que o Epstein chantageou, né? Falou, ou você vai me dar dinheiro ou eu vou botar a boca no trombone nos últimos anos. E a lista tem, por exemplo, o piloto brasileiro Pedro Diniz, Mário Garganeiro, ele que é empresário e pai do Álvaro Garneiro. Também tem a família Kennedy, com o ex-senador Edward Kennedy, Errol Kennedy, Joe Kennedy e as filhas do Donald Trump, presidente americano, Ivanka e Ivana. Elas também foram citadas nessa lista de chantagem, e cara, é uma lista gigantesca. Teve o nome na lista do Epstein de chantagem, a gente tá falando do Príncipe Andrew, ele que é o duque de York, ele também estaria envolvido no esquema de Epstein, com, abre aspas, diversas famílias reais da Europa estão envolvidas. Nós garantimos que Donald Trump e o Príncipe Andrew têm muito mais em comum do que apenas golfe. Isso é foda, porque vocês podem vir aí e pensar, ah não, mas isso é golpe político porque o Trump é presidente. Galera, antes de presidente, Trump, vale lembrar que ele é um dos maiores bilionários do planeta. Ele tem rede de comida, ele tem rede de transporte, ele tem rede de hotéis, empresas. Donald Trump tem uma rede absurda, ele movimenta muito, muito dinheiro. E isso que é o foda. Como você falou, tem muita gente que é ingênua, que é inocente, você mesmo falou que você é inocente. Mas cara, quando você pega essas pessoas que tem bilhões, contatos pesadíssimos, galera do governo, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, quem é a gente pra dizer se um desses famosos nessa lista não vai ter realmente uma vontade de fazer alguma coisa com o menor? E se ele tiver vontade de fazer coisa com o menor, quem que vai impedir esse cara, Uet? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, na moral. É muito difícil você... É que assim, o cara que tem muito dinheiro, os amigos dele, os contatos dele são quem, quem tem muito dinheiro também. Então, tipo, você ter uma ligação com outro cara que tem muitos empreendimentos, muitos negócios, cara, é uma coisa totalmente comum. Então, cara, ter relação do Trump com essas pessoas aí que são criminosas, Bolsonaro, esses famosos, eu não duvido não, velho. Eu não duvido não. Eu quero mais é que isso aí saia na mídia, velho. Eu não duvido. Eu não boto minha mão no fogo por ninguém, cara. E olha, é complicadíssimo que, pra finalizar essa lista, que é bem extensa, né, eles também citaram Bill Gates, cara, o fundador da Microsoft. De acordo com o Anonymous, ele não estaria apenas envolvido com o Epstein, mas ele também teria praticado crimes pelo bilionário, acusando o mesmo de tráfico de menores. Honestamente, nós soamos como um disco repetido, mas Bill Gates também estava envolvido com o Jeffrey Epstein e lavou o dinheiro em nome dele. Por último, a Anonymous também disse que a princesa Diana, da Inglaterra, estaria envolvida. Falando, né, de outro caso da realeza britânica, dizendo que a princesa Diana sabia, olha só, ela estava ciente de casos de estupro que haviam acontecido dentro do palácio de Buckingham. Abre aspas. E isso aqui é pesadíssimo, galera, porque provavelmente vocês não vão se lembrar, né, muito jovem. Até eu não peguei essa época. Mas a princesa Diana foi aquela princesa do Reino Unido que morreu num acidente de carro e que muita gente até hoje diz que foi armado. Foi um acidente que foi armado, que ela foi assassinada, na verdade, porque ela sabia de podres da realeza. E esse seria um dos grandes podres que ela poderia talvez ter ciência. Ela sabia que o príncipe Charles e outros membros da realeza estavam praticando atrocidades dentro do palácio de Buckingham e ela foi silenciada pra não vazar essas informações. Então, meu amigo, olha, é absurdo o que a gente viu aqui. São acusações gravíssimas e a gente fica no aguardo de mais informações, mais provas, né, pra ver se eles realmente estão falando a verdade. Eu só sei que, honestamente, eu não duvido de absolutamente nada. E se tem uma coisa que uma pessoa com poder e dinheiro pode fazer, é tudo, cara. Eles podem fazer qualquer coisa e silenciar qualquer filha da puta. Então a informação e a verdade precisam sair a qualquer momento e a gente vai ficar de olho pra saber disso. Exato. Tem realeza envolvida, presidentes, famosos. Cara, se isso aqui for verdade, mano, ferrou pra muita gente, velho. Ferrou pra muita gente. E se tiver alguma atualização mais importante, de alguma prova realmente concreta, né, porque até agora só foi palavras, né. Eles só falaram o que eles sabem. Agora, se isso aqui eles vão soltar alguma prova, a gente traz pra vocês. Exato. E pensar que tudo isso aconteceu porque um policial foi covarde, brutal, em Minneapolis contra o Neyman. Eu acho que eles já sabiam. Você acreditou tudo isso. Eu acho que os anônimos já sabiam disso. Só que eles esperaram a certa pra soltar. Eles falaram, ó, o mundo tá num caos. Estados Unidos tá num caos. Esse é o nosso momento de a gente soltar essas informações. Porque, cara, eles tão parados aí desde 2010 aí. Não sei exatamente quando foi a última aparição deles. Mas, nesse exato momento, eles falaram, é agora, velho. E aí eles se aproveitaram. Eu acho que é isso. Eu só sei que é melhor vocês se prepararem, beleza. Já vão aí comprando seus relógios do The Division. Eu já comprei o meu. Já tô com o meu eyes aqui. Literalmente, né. Literalmente. Eu comprei recentemente um Galaxy Watch. Mano, já tô virando aqui agente da divisão. Porque do jeito que tá nos Estados Unidos, meu amigo, vai virar The Division. Já temos aqui a DedSec vazando informações. Então, honestamente, se preparem. Porque, honestamente, 2020 parece que vai de mal a pior. E a gente não vai ter sossego até o final do ano. Eu só fico triste que talvez a gente não vire um Cyberpunk 2077. Então, né. Não chegue até lá. Mas, beleza. Pelo menos se a gente chegar até o lançamento do Cyberpunk. Poder jogar um pouquinho de Cyberpunk. Eu já tô no louco, cara. Já tô feliz. Olha, galera. É rir pra não chorar. Mas, honestamente. Você que chegou até o final desse vídeo. Você que durou até o final. Eu pergunto pra vocês. O que vocês me dizem de absolutamente tudo que tá rolando? O que vocês me dizem dessas gravíssimas acusações? O que vocês me dizem sobre os protestos que estão rolando nos Estados Unidos? Deixa sua opinião sobre tudo. E bora debater. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.